Se você me matar, ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego É isso aí, é isso aí Assim você me matar, ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego O salão do mar, a galera começou a dançar E passou um menino a brincar, o guarda que comecei a falar O salão do mar, a galera começou a dançar